Está ligando mais ou menos assim Se o meu coração te chamar Ok? Se o meu coração te chamar 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 I need you my, I don't mind What's me? I need you my, I don't mind I need you my, I don't really need you my, I don't mind I need you my sea I need you my, I don't mind A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Essa música tem que ver se você sabe. Nós colocamos uma roupagem nova ali. Só depende de você. Você já pensou agora? Tu agora? Levante a mão para o céu. E que se vai? E que se vai? Como é que se? Você sabe que se vai? Para... E que se vai? Vamos para o céu. E que se vai? E que se vai? E eu sou de amor, em nome de Jesus, a sua vitória E eu sou de amor 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 E eu sou de amor